E quatro pessoas morreram de dengue este ano aqui em Goiás. O último caso foi em Inhumas, aqui que fica na região metropolitana de Goiânia. As outras mortes foram em Itaberaí, Itapaci e aqui na capital. Nós estamos analisando esses dados e fazendo essa análise técnica para saber o grau de envolvimento de comodidades, como, por exemplo, desses quatro óbitos, a maioria deles tinha hipertensão, alguns tinham diabetes, uma era tabagista, enfim. Esses óbitos são essas comodidades que, infelizmente, quando tem dengue, aumentam o risco de casos graves e óbvios.